Olá, vlog! Olá, vlog! De máscara! Estamos saindo hoje pra um evento muito especial. Muito importante. Um evento, né? É um evento. A gente tá indo fazer o ultrassom dos 4 meses e pode ser que a gente consiga ver o sexo. Será? E aí? Deixa aí nos comentários suas sugestões. É menino ou é menino? É, não que importe muito, mas a gente tá ansioso pra decidir o nome e poder chamar o bebê pelo nome. É, a gente já tem nome, tanto se for menina quanto menino, mas aí, sabendo, o bebê vai ter um nome. Chegou o carro! Vambora! Oi! Tá boa? Tô, não se joga. Vira parada. 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 Não tem nenhuma imagem bonita. E aí? Depois de um exame, dois exames e uma consulta. É, não, outra coisa. Outra coisa, nossa. Fizemos exames de outra para saber o sexo. E aí logo depois a gente veio na Obstetra Nova. E foi outra coisa. É outro mundo de consultas. Então me examinou, entendeu? Perguntou. Perguntou com o que eu trabalho. Agora estou me sentindo muito mais acolhida, sabe? Sim, né? Como é que faz diferença a consulta mais humanizada? É, tipo, agora sei que tem uma médica que sabe do meu caso ali. Me deu o telefone, qualquer coisa. Eu mando uma mensagem e, tipo, estou me sentindo acolhida. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Agora vamos para casa, ver nossos filhos. Descansar, né? É. Descansar nada, que agora a gente tem que contar para todo mundo. O sexo do bebê. Já contei para minha mãe. Já contou o que ela falou? Meu irmão está toda feliz. Até que eu vi o áudio dela, que ela mandou um áudio aqui. Vou chegar em casa e contar para minha avó. Esse vlog não acaba aqui. Vocês ainda vão ver o restinho da minha semana aí. Mas segurem a ansiedade aí. Chegou... Antes da gente sair, né? Esse aí quem que mandou? Esse aqui eu acho que é aquele que você comprou. É? Aquele primeiro. Não tem aí o nome, não? É aquele lá. Ah, é aquele conjuntinho, né? É. Vem a calça e o bórezinho. Tá bonitíssimo, meu Deus. E vem a calça da mesma cor. Vocês estão cheirando tudo, né? Olha só. E a calça. Aí tem branquinho, verdinho, amarelinho e azul claro. É, só que minha mãe mandou mais um pacote, né? É. Vamos ver o que que é, né? Tá parecendo coisa grande. Meu Deus do céu. Minha mãe é só um pouquinho exagerada. Só um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. É uma pantufa. Bonitinho, né? Meu Deus. Olha, Leozinho. Mas ele tá mais interessado no plástico. Meu pai, tanta roupa. Hoje é outro dia. Hoje é quinta-feira. A última vez que a gente se falou aqui no vlog foi na terça-feira. E eu fiquei de dar um relato pra vocês aí como é que foram os exames, né? É um barulho que abre aí no leozinho. Na terça-feira fui fazer a ultra, que era basicamente pra ver o sexo. Não era uma ultra morfológica nem nada. Era basicamente pra ver isso. A criança estava se mexendo muito. Foi muito difícil de ver o sexo. Mas conseguimos. E logo depois a gente foi na obstetra. Na minha obstetra nova. Que eu pesquisei bastante, peguei referências. Pra conseguir uma obstetra pró-parto normal, humanizada. Diferente das duas que eu fui antes que me deixaram um pouco desamparada. E foi exatamente isso. Eu estava me sentindo desamparada na minha gravidez pelos médicos. E agora eu não estou mais. A Dra. Michelle foi maravilhosa. É incrível, mas é triste você se surpreender com um médico que te examina, sabe? Que faz um exame clínico em você. Porque hoje em dia a gente tá tão acostumada a ir no médico. O médico mal olha pra nossa cara, né? Ele fica anotando ali a gente falando. Ai, eu tô sentindo isso. Ah, toma esse remédio. E toma. E gente, se fosse pra ir no médico. Pra eu só falar que eu tô sentindo você me passar uma penca de remédio. Eu nem saía de casa, né? A gente fazia uma videochamada e tava tudo ótimo. Essas minhas experiências com médicos nunca foram muito boas. Sempre tive péssimas experiências. Tanto que eu não gosto de ir no médico. Pra mim foi uma experiência completamente diferente. Foi uma consulta que eu me senti confortável de falar. E é uma... Foi um exame ginecológico, né? Que geralmente não é um negócio em que você se sente muito confortável. Mas por incrível que pareça eu estava super confortável. Pra mim isso fez toda a diferença. Então eu quero muito que ela acompanhe a minha gestação. Acho que vai fazer toda a diferença pra mim aí. Pra me sentir mais segura em relação ao meu parto, né? Tive diagnóstico de diabetes gestacional. Pode ser uma coisa aí que pode ser uma pedra no meu sapato. Mas estou fazendo de tudo aí pra que não seja um impeditivo de um parto mais natural possível, né? Essa foi minha experiência aí com essa nova médica. E vocês vão acompanhar mais disso nos diários de gravidez. O próximo diário de gravidez que vai sair aqui no canal vai ser agora na sexta-feira. E lá eu vou contar pra vocês o sexo do bebê. Quero deixar bem claro que pra gente não importa se é menino ou menina. A gente nunca fez essa distinção. Pra gente o importante de descobrir foi só realmente pra gente conseguir dar um nome pra essa criança. Então agora essa criança já tem um nome. E vocês vão saber a história de como a gente descobriu, como a gente decidiu o nome e tudo mais na sexta-feira. Rapidinho, gente. Hoje é quarta. Vocês estão vendo esse vídeo na quarta. Falta só um dia aí, dois dias pra vocês verem. Então aguenta um pouquinho aí a ansiedade, tá bom? Amanhã, na quinta-feira, a gente vai fazer uma live exclusiva para os membros aqui do canal. E a gente vai revelar o nome da criança antes. Um dia antes. Então se você é membro aqui do canal, você vai ter essa informação privilegiada. Porque essa é uma das vantagens de ser membro aqui do canal, né? Você receber informações privilegiadas. Então se você ainda não é membro e quer saber aí, tá muito ansiosa e quer saber qual é o sexo do bebê. Aproveita pra ser membro aí. E amanhã a gente tem live pra contar pra vocês. Hoje é dia de gravação. A gente vai gravar vários vídeos. Inclusive vou gravar hoje o diário de gravidez. Estou animada. Vou mostrar um pouquinho dos bastidores de gravação pra vocês. Hora do colinho do bochecho, vocês já sabem, né? Hora de dar like no vídeo. Dá like no vídeo pessoal. Se inscreve aqui no canal. E nos siga nas nossas redes sociais. Tudo pronto pra gravar e dormir de tarde. Tentei um pouquinho e fui embora. Ela tava bonitinha, agora ela tá mordendo minha mão. Tudo pronto aqui. Hoje a gente vai gravar aqui no quarto. Dona Iris Maria vai causar. E temos as luzes. Temos a câmera. Temos o microfone. Temos o Rafael. Temos eu. Bora gravar. Hoje a gente vai gravar quantos vídeos? Três? Três. Três só, é. Três vídeos. Eram quatro, mas um caiu. Um caiu, se machucou. Passa bem. O que você tá fazendo aí? Você tá olhando a rua? Eu tô olhando a rua, tia. O Rafael está acertando o vídeo aqui. Vocês já viram. Ai, que bonitinho. Gente, hoje é sexta-feira. A Mia tá mexendo na câmera. Mia, ela não gostou do ângulo. Ela tá mexendo. Hoje é sexta-feira. Sextou. É um dia completamente normal. Como todos os outros. Porque, né? Quarentena, a gente não faz muita coisa, né? Né, filhote, né? Eu acordei tarde. Era pra eu ter acordado cedo, porque eu tenho que começar a fazer exercício. Não acordei cedo. Acordei tarde. Eu vou fazer o almoço agora. Vou fazer exercício mais tarde. Eu tenho que passear com as cachorras. Foi combinado com a minha médica. Eu tenho que fazer um exercício aeróbico, né? Gastar gordura aqui. Por causa da diabetes gestacional. Tenho que andar, correr, alguma coisa assim, né? Correr eu não posso, na verdade. Mas eu tenho que andar, fazer alguma coisa assim. Então, vou passear com as cachorras. E aí dou umas voltinhas aqui na rua. É o que dá pra fazer. Deixa eu ajudar a mamãe a fazer comida. Vai? Você tá olhando? Tá olhando o Hélio? Ele tá lá em cima, Hélio. Vamos fazer comida, então. O prato do dia é com flor. Como eu vou fazer isso? Ainda não sei. Aí eu vou fazer um princípio de creme. Eu já... Acho que no último blog, esse que eu não sei. Tem um blog recente que eu fiz um creme de brócolis. Mas eu não mostrei a receita. Porque a minha receita de creme de brócolis, ela está lá no Instagram do Rafael. E um sextou o Zagateira. É o sextou que a gente fez... Acho que tá com o nome creme de brócolis mesmo. Vocês podem procurar lá nos destaques. Mas é muito simples. E eu faço, às vezes, esse creme com a couve-flor também. Que é a mesma receita, só que ao invés do brócolis você bota couve-flor. Criança que tá... Uhul! Dá um pouquinho de parmesão. Gente, uma panela no fogo. De um forno. Liguei o negócio. Estava derritendo a borracha da panela. Meu Deus do céu. Acho que era uma borracha queimada. Orégano. Olha isso! Vocês não tem noção do cheiro. É muito cheiroso. Estamos passeando. Devagar, minha filha. Sem me puxar. O chato é que tem que vir de máscara, né? E eu vim de óculos. E aí tem bastante meu óculos. Espera aí, criança. Eu vou revezando. Cada dia eu vou vim com uma. Porque senão eu não consigo andar, né? Eu vou ficar desenrolando elas. Aí hoje eu vim com a salsicha. Amanhã eu vim com a Judite. Depois eu vim com a Gigi. Cada uma tem um ritmo diferente, né? A salsicha tá andando. A Judite também ela anda bem. Agora a Gigi que anda devagarzinho. Ela é mais velhinha. Espera aí, minha filha. Passou meu óculos todo. O que veio aqui da Tia Luciana? Olha quanto sachê. Tá precisando. Olha quanto sachê, gente. Vou jogar tudo aqui dentro. Olha quanto sachê. Vai, pega um e leva pra você. Estamos usando os últimos hoje. É? Então, chegou em boa hora. Olha, olha. Vou pegar. Gente, estou exausta do meu passeio com a salsicha. O salsicha anda muito rápido. E eu, ou faísca. Eu estou sedentária. Aos pouquinhos eu vou me acostumando. Eu vou encerrar o vlog por aqui com esses recebidos da Tia Luciane. Muito obrigada. Um pedido favorito da galera. Sachê. Vamos se esbaldar. Chegou bem na hora do sachê. Agora eles vão comer. Daqui a pouco vai todo mundo embora. Que eu vou aguentar lá. Foi minha filha. Ele está chegando aqui. Devagarzinho, né? E essa caixa aqui, olha. Foda. Tchau, todo mundo. Vai todo mundo embora. Você não vai não começar a achê? Você é uma lady? Você não vai não. Você vai depois, ó. Vai acabar tudo. Gente, vamos encerrar esse vlog. Que já está bem grande. Vocês me acompanharam aí há quase três dias, né? Comenta aqui embaixo suas apostas para o set do bebê. Vocês vão saber de sexta-feira. Não esqueçam, membros, amanhã quinta-feira. Tem live exclusivo. A gente vai revelar o sexo presente a vocês em primeira mão. E na sexta-feira tem vídeo novo no canal. Diário de gravidez do quarto mês. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Eu não sei mais. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Eu não sei mais. Se inscreve no canal. Eu não sei mais. Minha filha. Diga tchau para seus fãs. Tchau, pessoal. Eu sou linda. Tchau. Tchau. Gilberto. Mua.